When we wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Oi gente maravilhosa! Gente, começando o vídeo aqui ó, na hora do almoço Se você escutar um barulhinho é que tá cozinhando feijão Mas gente, eu preciso compartilhar com vocês uma novidade da casa nova Foi instalado o fogão, o nosso cooktop Ai meu Deus, eu tô tão feliz, gente, que não cabe dentro de mim tanta felicidade Olha quem tá ali Oi gente! Tá ali comemorando também, tá batendo palma Ai gente, tô muito, muito feliz E agora eu acho que foi instalada a coifa também O fogão eu vi sendo instalado A coifa eu não vi, então eu vou lá agora pra gente ver juntos Não, eu vou ver primeiro, né? Eu vou gravar minha reação e depois eu vou mostrar pra vocês Vamos lá ver também? Bora! E ali tá cozinhando feijão, depois de fazer almoço E essa casa tá uma bagunça Mas tudo bem, não tem problema Deixa o joinha aí, hein? Já instalou a coifa? A coifa instalou, só se tá funcionando 1% ainda Não, mas eu... Não tá funcionando, o fogão ainda não O fogão tá estragando? Tá estragado? Não, eu entendi Ah tá, não tá funcionando porque não instalou ainda Ai que susto Não, porque não ligou ainda Porque não ligou, é Vamos ver juntos Vamos ver se ficou bonito Ai, ficou bonito! A gente vai ficar acima ali, a luz instalada Ai, não vi? Que legal, instalou a luzinha ali também Que top, hein? Que fogão doido Você nunca tinha visto ele, não? É fogão de indução Parece mais uma televisão em cima da bancada, né? É, tipo isso Ai gente, meu coração vai sair pela boca Oi gente, maravilhosa Vou comprar as luzinhas daquelas de... De balada Olha só, mais uma coisa instalada A gente tinha mostrado isso no vídeo? Acho que sim, né? É, mas com a sua gente já contou só, né? Ai, meu coração vai sair De empolgação, que eu subi rapidão É, mais uma coisa instalada também É, faltavam essas lâmpadas aqui da sala e da cozinha E agora a coifa, vem a ver Qual que vocês querem ver primeiro? O fogão ou a coifa? A coifa e depois o fogão É, vamos lá, primeira coifa Olha, estourado Olha, que lindo, gente Só que eu tentei arrancar esse aqui Tem o plástico aqui, né? Tem os plásticos ali Por isso tá tudo ranhadinho O que tá arranhado é o plástico E olha essa coisa linda Mas olha agora o que é mais lindo Nosso fogão Esse é o fogão de coptop Coptop de indução Ih, colocou aquele negocinho que faltava aqui embaixo, né? Colocou Ai, meu Deus, que emoção Agora deu vontade de cozinhar demais, né? Eu já gosto, né? Mas com isso aqui ainda As panelas, Tamara Aqui as panelas, gente Depois vamos comprar mais, né? Porque ele precisa de panela específica Que tem o fundo de imã Caixinha Ai, eu tô tremendo De tanta polgação E aí a Fabiana já trouxe a água aqui, ó Pra colocar dentro da panela Tu vai ter que andar com o imã pra olhar Se as panelas vão É, dá pra coisar Não, mas na verdade Pega ela pra você ver Ela é pesadinha Assim, comparada às outras E tem essa parte aqui de baixo Que dá pra gente saber se é de indução ou não Ai, meu Deus Ai, esse é o jogo que a gente comprou Tem que comprar mais depois, né? Caso vem visita Tem que comprar grande Ai, muita coisa Que emoção Agora tá Tá indo mais, né, amiga? Ai, gente Vai ficar feliz por mim Igual eu Ai, tô olhando tudo aqui, gente É Esse aí é o forno Forno de buti também Aí vamos colocar debaixo do fogão Como se fosse junto Nossa, que chique Deixa eu ver Eu nem lembro como que ele é Que coisa de rico Ah, quem dera Ai, amiga Nós que trabalha muito Pra adquirir Deus é bom demais Na nossa vida E aí, as luzes ficaram prontas Ó, faltavam aquelas duas ali E todas daqui da sala e da cozinha Ó, aquelas lá Essas E o Fabiano tá acendendo ali Aí Ah, os spots também Ah, os spots Mas a gente tem que mostrar de noite pra isso As luzes ligam Aquela do corredor liga lá, né? Só lá Ah, é aqui também Que você tá mexendo aí Nem reparei É, liga ali E aqui Aí Gente, eu tô contando detalhes Porque eu tô muito feliz Me deixa Aí as daqui Ó, duas aqui Duas lá Liga aqui Não Liga ali E ali E ali, ó É só dois spots Que é esse negocinho Que burmetei Amarelinho Ah, de perto dá pra ver bem Mas de noite a gente Lembrar A gente mostra pra vocês direitinho Aí Essa tomada aqui é preta Porque vai aparecer Aquela lá é branca Porque a televisão vai tampar Futuramente E lá vai ter uma capinha A capinha Naquele buraco lá, né? É, nesse caso Precisa passar fio Já tem a capinha aí Já tem o buraco aí Ah, e essa luz aqui Da lavanderia Liga onde? Aqui na lavanderia Aí, você me mostrou a coifa aqui Ligada? Ah, não É, enfim Tem mais essa aqui E vamos lá ligar a coifa Tá aqui ligada Dois 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 Três É isso Tô muito feliz Não sei onde cabe mais felicidade O fogão vai estugar tudo as gorduras aqui Acende, apaga É aí que acende Nossa, acende Ah, não Mas não tem problema não É falar molhar a tomada Não dá nada não Assim, mais ou menos, né? Se não ficar molhando demais Também não pode Aí aqui, gente No cantinho onde tá o forno Vai ser a lave seca, né? Que a gente ainda vai comprar Essa pedra tá aqui, ó Tem, ó Um tempão É bancada mesmo É bancada de colocar aqui Aí eu vou colocar ela É E a... Como que é a lave seca É pra colocar embaixo, né? Porque nós não fez a pedra É Então, sem ela tá se planejando Assim, nós temos esse plano Desde o comecinho Da casa mesmo É Inclusive, nesse vídeo Vou deixar aí no card pra vocês A gente fala sobre Uma máquina de lavar Nesse lugar aqui, ó A gente não falou que era lave seca Só que a gente falou Máquina de lavar Mas como é que põe lá Máquina de lavar Com a tampa pra cima Com uma bancada, né? Tipo assim, ó Não tem como É Já tá ligado? Ah, agora é você Ah, tá funcionando Não, não ligou, né? O medo É só pôr e pôr água, né? É Vou esperar ferver Vou pôr só um pouquinho Vou pôr escuro de novo É É É porque acho que você tem que colocar, né? Você não colocou o tempo Tem que apertar com a nossa aqui É esse? É esse Ah, ligou Vai funcionar Por mais? Isso aqui é minuto, você lembra? Deve ser A gente já usou esse fogão A gente instalou ele em cima de um balcão lá na alça Aí Tipo assim, testou, né? Pra ver se tava funcionando Agora é esperar Vai ser Olha, porque tá quente Vai ser ferver Não, não Ah, não Tá esquentando? Tá esquentando? Tá esquentando Ah, tem a potência também, você lembra como é que coloca a potência? Não lembro Escreve aqui, tá? É minha potência Mas foi isso que eu fiz É aqui que eu apertei Gente, ainda temos que aprender a usar, tá? É porque na época não lembrava, né? É, só que agora tem 4 anos, acho que uns 4 anos que a gente comprou esse fogão Foi pouco depois que a minha casa Descobrimos, gente, ó, que é a potência Tá no 9, quer dizer que vai esquentar mais rápido Olha lá como tá Tá rapidão Vai só até o 9, se não me engano Olha lá, já tá sem fumaça Ah, tá funcionando, ai meu Deus, minha vida Ela não tá funcionando É que você tava num 4 só É, porque isso tava demorando Mas, tipo, foi só pôr no 9 que já tá fervendo Nossa, meu Deus do céu Aí, como eu tava Toma a nota panela, faz um teste na outra panela É, aí como eu tava explicando pra Tamara aquela hora Só dá certo com panela que tem imã Olha aqui como tá fervendo Foi muito rápido, foi só aumentar Aí você coloca essa panela aqui, ó Não funciona Porque tem que ter esse imã aqui embaixo Ela tem que ser a panela própria No caso, esses outros não esquentam E nem aqui perto, aqui, ó Só esquenta desse, onde tá a panela Tirei, aqui, ó Tá vendo, ó Não tem perigo de queimando Não tá quendo, assim, claro Se ficar com muito tempo com a mão, ela esquenta Nossa, tá muito morninho Não, mas se você ficar muito tempo, né É, eu sei, mas assim Mas não queima igual, vamos pôr, o negócio normal Nossa, dá pra acreditar que tava fervendo a água Você consegue pôr a mão aqui Porque, vamos pôr, uma criança Uma criança que colocar a mão aqui, ó Ela tem que ficar um tempinho Ela vai sustar e já vai tirar Ela vai ter que ficar um tempinho É, acho mais legal É, coloca outra panela A hora que coloca, liga de novo Ó, coloca Você viu o que dá um tremidinho A hora que coloca a panela? Aham Liga e aumenta a potência Tipo assim, isso aqui é o fogo alto e baixo, ó Praticamente Então vamos diminuir Não, pode colocar no novo Esse aí não, é aqui, ó Vamos diminuir o outro ali, ó Olha lá, o outro Aperte, segura Diminui É, até fácil Não, precisão É, tem que acostumar Eu já não gosto de jogar no celular por causa disso Tem que ser mais no meio É esse que tá no nove, né Mal colocou e já dá dando bolinha Ela nem vai fazer corte pra vocês verem É, tá no último, né? Tá É, tá no nove Já tô começando a fazer bolinha Gente, é muito rápido Deixa bem pertinho pra vocês verem O calor desse aqui Ah, vai passar Deixa eu dar um zoom aqui Deixa eu dar um zoom aqui Aí, ó, gente, ó Tá vendo? A gente tá começando a dar as bolinhas assim, ó Já vai ferver agorinha, ó Tá vendo? Nós não vai dar corte no vídeo pra vocês verem o tempo que é que gasta Nossa, é muito rápido Eu tô chocada Beleza? E se ferveu a água aqui, tá quase mais rápido que o micro-ondas Vou tirar aqui daqui Pra mim Poder esfumar Aí vamos desligar aqui Quando É, não Aí ele fica assim, ó Até ele desligar pro completo É E aqui tá de boa E já tá quase fervendo já, ó É Cheio de bolinha Muito top Fazer o macarrão rapidão E também, claro, que o tamanho da panela influencia Igual essa aqui é menor Verdade Acho que é mais rápido por causa que essa aqui é maior É, essa aqui é um pouquinho maior É E Já tá Mas tá falando que como o Fabiano falou que não vai dar corte Vai ficar calado, fica sem graça, né É Chato Mas enfim, já tá praticamente Como vocês viram, né Que ele é todo toxin, né Tem trava pra não poder ligar Pra manter aquecido É Porque ele vai, se a criança quer ligar também Ele mexer, não pode É Eu acho que o manter aquecido deve ser assim Deixa no um E ele não queima a comida É só mantém, né É Assim, eu tô falando o que eu acho, tá, gente Depois eu vou Pesquisar mais ainda sobre Porque a gente já precisa Um barulhão É Não Tá fervendo muito já Ele meio que dá uma vibradinha Bem pouquinho Aqui tem o ventilador, né É É isso, já ferveu É, já ferveu Já ferveu duas palhares de água Se dá pra fazer Tá negra de água Mas não tá cheio não Esse barulhão é dele? É Agora vamos almoçar Deixa eu mostrar pra vocês o que que tem de almoço Arroz, feijão Cozinhei hoje, feijãozinho Tem um mandioquinho aqui Que eu fiz na airfryer Fiz esse steak também Tinha só três aí Um pra cada um Era o restinho E bife acebolado Bife frito tinha muito tempo que eu não fazia, né, mãe? É Pra fazer mais na airfryer E salada de alface E suco de maracujá E suco de limão Coisa devagar, né Algumas coisas a gente já comprou faz tempo Como vocês, quem acompanha aqui sabe Enfim, vou abrindo e falando Acho que isso aqui não vai fazer tanto barulho E aí agora de, na verdade, para ficar de noite A gente vai lá mostrar pra vocês com as luzes E ver também o que, como foi instalada Hoje de dia a gente nem viu de noite Como que ele fica e tal Mas enfim, agora Vou abrir aqui o recebido Olha só, gente Isso aqui tá pesado Eu já sei o que que é Tá vendo o redondo aqui, ó É uma chapa, gente Uma chapa E foi a Angélica que me mandou Ela viu a gente falando que queria uma chapa e tal Pra fazer as coisas E aí ela foi e mandou pra gente Olha que doida, gente Que doida Vamos ver juntos Olha só Ai, sabe como que ela mandou isso aqui? Ela comprou No, se não me engano, no Mercado Livre Não, na Shopee Olha só E ela mandou direto Ela mandou direto do site Ela não foi pra casa dela Que linda Olha só Fabiano tá ali no quarto Ele não viu ainda Depois eu vou mostrar pra ele Ai tem esse papel aqui Eu vou tirar Só pra ver se sai fácil Pra vocês verem Sai, ó Vou rolar de novo pra mim ler, né Porque eu tenho mania de Às vezes não ler os negócios direito Olha que linda, gente Pra fazer hambúrguer caseiro aqui E se não me engano Ela dá Não, não dá Lá no fogão Que eu mostrei pra vocês Porém Eu não vou me desfazer dela Porque das minhas panelas de alumínio Como não dá lá no fogão Eu vou me desfazer Eu vou doar, tá gente? Não vou vender não, por favor Mas Isso aqui Eu já sabia Que eu não ia me desfazer Porque assim Não dá no fogão Mas a gente vai comprar Aquele jogo de fundi Eu, mas Fabiano A gente tá pensando em comprar aquele jogo Tem um tempão Mesmo antes da gente ir viajar Pra Campos do Jordão Depois que a gente foi viajar Então, que a gente gostou muito de fundi Eu amei os dois Mas mais ainda o de dois O Fabiano com certeza amou mais o de sal, né? Aí a gente ficou falando Comprar, comprar, comprar Quando ela falou Vou mandar uma chapa pra você E tal Eu falei Mulher Não, ela não falou Vou mandar Ela falou Mandei uma chapa pra você Ela é muito doida A gente já foi lá comprar Mandou Eu vou colar aqui, ó Pra me ler depois direitinho Porque tem que untar ela Pra meio que fazer uma cura, sabe? E aí depois disso, então Depois que a gente foi Capos do Jordão Aí a gente confirmou Mais ainda que a gente queria um jogo de fundi E vamos comprar Aí o jogo de fundi não vai no fogão, né? Que ele é com álcool E aí dá pra colocar esse chato aqui Pra fazer as coisinhas do fundi de sal As carninhas Angélica, muito, 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 muito obrigada, tá? Eu solto o crente bater Porque parece que não tem uma cartinha aqui Como que ela vai mandar a cartinha, gente? Eu tô maluca Ela comprou direto do site Ai, sou doida Tem gente que me pergunta se dá pra comprar direto do site E me mandar pela caixa postal Porque pra quem não sabe Eu tenho uma caixa postal Caixa postal é assim A gente tem meio que um endereço lá no correio A gente tem uma caixinha lá Que aí a gente vai lá sempre Ver se chegou alguma coisa Aí fica um avisozinho numa caixinha Se chegou alguma coisa A gente pega esse papel, esse aviso E entrega lá no caixa E eles entregam o que tiver lá pra gente Ela foi a primeira pessoa que testou fazer isso pra mim E aí agora é a segunda vez Que ela manda assim Comprando direto do site E me dá super certo E aí como que ela faz? Ela coloca lá o endereço do correio daqui de Nova Serrana A gente... Tá meio piada Aí ela coloca o endereço do correio E depois coloca em observação Caixa postal E o número da minha caixa postal Que eu sempre deixo aqui na descrição E aí vem certinho Incrível, né? E eu já fiz isso também Eu comprei uma coisa e mandei pra caixa postal E deu certo Então só pra avisar pra vocês Caso você tenha caixa postal Ou caso você queira me enviar uma cartinha E é isso Muito obrigada Deus abençoe Multiplique muito, muito, muito Viu? Angélica Eu sempre converso com ela lá no Instagram Eu sempre converso com vários de vocês Que quando eu consigo lá no Instagram Deus abençoe de coração mesmo, tá? Amor, e aí o que você achou da nossa chapa nova? Deus abençoe Angélica Não é isso? Angélica Muito obrigado E eu já conversei muito com ela no Facebook e tudo Já? Já? E amor, conta pro pessoal a novidade Eu esqueci de contar pra eles Ela tem canal Ah, ela tem canal mesmo Vou deixar aqui na descrição E ela é bem criativa Ela é bem criativa Gente, eu vou planejar uma collab com ela um dia Eu vou planejar alguma coisa Uma receitinha, alguma coisa Vai ser top Viu, Angélica? Eu nem sabia disso Vai ficar sabendo o vídeo Vamos planejar, viu? Mas é... Deus abençoe Olha que a Ana falou que você tava mandando na chapa Tudo Eu já pensei Nossa, vai ser perfeito pro fundir É Ela falou que a Ana ia fazer hambúrguer E essas coisinhas, né? Só que, talvez ela não saiba Na casa nova agora Ela vai comprar uma chapa grande mesmo É, a gente vai comprar depois Se Deus não sabe pra frente Vai pra frente É, não vai ser agora, agora, se não mudar não É Mas é, vai ser perfeito pro fundir Vai Mas enquanto isso, é lógico Que antes da gente mudar essa semana mesmo A gente já vai usar a chapa dela É Fazer alguma coisa Fazer a hamburcada Vamos decidir ainda E agora a Fabiana vai estender Vou usar a carne na chapa Carne? Não Uma porção na chapa É, alguma dessas coisas Nunca fizemos no chapa Desapear no chapa E eu vou estender aqui a roupa Porque é muita roupa É, muita roupa não Oi, meu amor E você colecionou o vídeo hoje? Você tem oi lá pro pessoal? Dá um oi pra eles E eu preciso lavar meu cabelo, gente Depois eu vou lavar ela Porque eu vou tomar banho Eu tive essa lavada na água fria Vai tá muito frio Né, Cecil? A gente tá de roupa desde o Junk Tão frio que tá Nem de uma, ela acha bom É, porque geralmente a gente já começa É ficar incomodada, né? Aham E fica pedindo pra tirar Mas agora nem queria tirar, ela não quer Não, eu já tava tremendo até de roupa É, minha menina Ela vai ter que comprar mais roupa pra ela, né? É, depois ela vai lá na telelojinha Can you see me shaking? Hear the sound of my heart breaking Bless the soul that's aching Hoping I survive The feeling lingers on everyday Gente, acabei de tomar banho Levei meu cabelo E eu usei essa linha aqui, ó E gente, assim, é só vim mostrar pra vocês Porque cada vez que eu uso ela Eu uso quase todo dia que eu lavo o cabelo O shampoo é praticamente todo dia E quando eu não vou fazer uma hidratação diferente Eu não uso a máscara, né? Quando eu vou fazer uma hidratação diferente Eu não uso a máscara Mas quando eu não vou Aí eu passo ela, né? Porque ela é como um condicionador Então eu não deixo 10 minutos Só deixo um pouquinho E ela age como se fosse uma máscara, gente Tipo assim Ela é uma máscara condicionante Mas pode usar como condicionador também Rapidinho E mesmo quando eu uso rapidinho Igual hoje eu usei rapidinho E eu fico chocada cada vez que eu uso Que o resultado é sempre o mesmo, sabe? No cabelo macio Mesmo quando ele tá molhado É que isso que eu não pentei ainda E aí tá super emoliente, assim Sem ter embaraçado Super desembaraçado Olha, esse aqui é o pós-progressiva Prolongador de liso Só que também pode usar Quem não usa progressiva, tá? A máscara, ó Máscara condicionante Tá vendo? Então quer dizer que ela pode ser usada Como máscara e como condicionador Igual eu disse pra vocês E se usar como máscara Deixando 5, 10 minutos Não precisa de condicionar depois Eu amo esse negócio É muito queridinho Eu amo demais E gente, qualquer tipo de cabelo Pode usar, tá? Fala pós-progressiva Porque quem faz progressiva Ela prolonga o efeito liso Do cabelo com progressiva Porém quem não tem progressiva Cacheada, crespa Qualquer tipo de cabelo Pode também estar usando Eu vou deixar aqui abaixo O link pra quem quiser adquirir Enfim Eu já mostrei várias vezes aqui Tô só reforçando Pra quem for novo aqui no canal Depois eu vou mostrar o resultado do meu cabelo Se não eu esqueci É a hora que ele secar Minha cabeça seca rápido Agora eu vou passar aqui o livin Vou passar esse aqui Que tem 11 benefícios E eu tô tentando assim Lembrar de passar livin Toda vez que eu lavo o cabelo Porque às vezes eu esqueço, sabe? É muito bom os benefícios De passar o livin Depois que a gente enxaga Que a gente lava o cabelo, né? Depois de enxargo e tal Tô pôr aqui no chão Gente, a casa tá um bagunça Eu vou mostrar pra vocês Vou dar organizado aqui no nosso quarto Nem que eu me arrumei hoje Pra vocês terem noção Porque quanto mais bagunça Mais desânimo me dá de arrumar Mas tem que arrumar, né? Nossa, esse negócio é muito cheiroso O kit também é cheiroso demais Mas enfim Tem dois colchões aqui no quarto Porque o colchão da Tamara tá aqui Tem as gavetas Da... Não, não dá comida não É da estante dela Que por enquanto ela não vai montar a estante, sabe? E é isso, ó Nem preciso pentear o cabelo Já desembaracei com os dedos Já passei o creme rosto também E agora eu tô lá fazendo uma carne Fazendo um bife Enquanto eu vou dando organizado aqui Trocar o lençol No caso é coxa que tá ali Dá organizado nas coisas Tá tudo uma bagunça Aqui em cima da mesinha de passar E venham então comigo E olha quando eu vou dar uma carne É isso aqui Vamos lá Música 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 Tchau. E então, vamos começar. Tadam! Não, eu senti tudo bem. Não, eu senti tudo bem. Olha aqui. Só esse aqui não vai ter muita coisa. Só esse aqui. Olha como um dentinho. E a gente pode mudar a hora que a gente quiser, né? Pode virar pra cá, se quiser. Se quiser arredar também pra lá e pra cá também pode. E aqui como tá claro! E aqui pra vocês verem a janela, o jeito que vai ficar aqui na cozinha e tal. De noite pode ir. Nossa rapaziada. É. A gente falou que ia vir aqui se mostrar pra vocês e é isso, ó. É. Aí aquela lá no fundo, acende lá. Ah, é. Tá tranquilo, hein? Aí, ó. A gente tava aqui testando de novo o fogão. A Tamara não viu. É, a Tamara não viu, né? Coloca o resto da água aí na outra. Ah, tem que pôr uma forcinha. Ah, é isso aqui, ó. O que que você fez? Eu só coloquei o dedo achando que era digital. Mas é digital. Mas tinha que pôr uma forcinha. Ah, ele só tem que identificar o dedo. A pressão. Ai, que frio. É igual um celular mesmo. Mas deu um peso, hein? Fica pra bater aquecido, mas tá errado. Não tem... Aperta o sinal dessa trave pra ver. Ah, tá. Hum, que legal. Aí, ó, viu? É porque tem a trava. A menina não mexeu, ó. Não, ficou aí, mas foi bem rápido. Põe a mão lá, Fabiana. Põe a mão. Põe a mão pra ver. Põe a mão aqui pra você ver. Não, não, não. Ela já ouvi queimava. Ha, ha, ha. Na hora que ele esquentar, você vai ver. Na hora que tirar a panela, pode põe a mão aqui, ó. Isso é trollagem, né, gente? Não, é sério. Oxi. Oxi. Agora vou esperar esquentar. Ficou olhando lá, ó. Acabou de pôr. A gente tá esquentando. Ela tá fazendo um bichinho aí? Tem um bichinho aí? É só teste, né? É, só mostrar ela. É, pra eu procurar. A panela... A panela... Ah, a panela esquenta, né? É, a panela é... Nem tanto, né? Imagina se a panela ia esquentar também, viu? Não, a panela tá quente, agora tem vontade. É. O que esquenta o vidro é a panela. Não é o fogão. O fogão não esquenta. Ele é apenas indução, tipo um M. Já tá esfrendo, já. É quase igual micro-ondas de rapidez. E aqui, pra vocês verem aqui sim, gente, ó. Os tamanhos da janela lá, ó. Morando, eu tô de curiosidade, ó. Tirou a panela e pôs a mão. Parece muito quente. É, se você ficar com a mão parada. É, se você ficar parada. Isso aqui, ó. Mas aqui, tá de boa ainda. Isso aqui é parecido. Eu coloquei a mão pra vocês, não verem? Porque se eu chegar aqui é massa, né? Vocês não iam ver minha cara. Ah, mas ela ia escutar o grito, né? Né? É. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.